Uma filha que venceu a timidez e pediu ajuda para conseguir o tratamento do próprio pai, o seu Vilmar, vítima de um acidente de trânsito em Altamira, sudoeste do Pará. Ele teve TCE gravíssimo, ele quebrou duas costelas, ele perfurou o pulmão, ele quebrou a bacia, ele quebrou duas vértebras da coluna, os rins dele parou, ele passou, se eu não me engano, quase um mês, eu acho. Não estou muito lembrada, fazendo o hemodiálise, ele passou 28 dias na UTI, né? Hoje ele se encontra em estado vegetativo, ele se alimenta por sonda, ele usa fralda, ele está inconsciente. Por meio deste, eu vim pedir a ajuda de vocês, porque cuidar de uma pessoa acamada é um gasto muito grande. E desde o acidente do meu pai, a gente não teve mais nenhuma renda. E eu peço a ajuda de vocês com qualquer curtir. O vídeo já conta com mais de 100 mil visualizações, mas as doações ainda não chegaram. Há quase um ano, o pai vive acamado, impossibilitado de andar e falar. Essa é a rotina do Seu Vilmar, que tem 60 anos, conhecido como Gaúcho da Laje, apelido dado por amigos quando ele ainda tinha um estabelecimento comercial e trabalhava com lajes pré-moldadas. E até hoje a gente recebe mensagem de pessoas de Medicilândia, Vitória do Xingu, Porto de Mois, atrás de Laje para fazer com ele. E aí volta aquela situação à tona de novo, da gente ter que estar contando o que aconteceu com ele. A gente acaba ficando mais triste do que a gente já está. Dá um aperto no coração. Desde o acidente, mãe e filha não conseguem trabalhar, pois dedicaram tempo integral nos cuidados com o Seu Vilmar. O idoso usa sondas e fraldas, sem recursos financeiros para arcar com as despesas do tratamento e com os vários medicamentos que Vilmar precisa usar. A família procurou nossa equipe de reportagem. Dia 24 de junho do ano passado, o meu pai carregou um caminhão de vigas. E depois que ele entregou essa laje, ele foi no bairro Buriti medir outra laje que um cliente tinha ligado para ele. E aí ele foi medir essa laje e quando ele saiu, estava saindo do bairro, ele sofreu esse acidente de moto. Ele estava sozinho. E a gente não sabe muito desse acidente, né? Porque eu vim saber do acidente eram umas 4 horas da tarde, quando ele já estava no regional fazendo cirurgia. Já tinha nas reportagens, em grupos do WhatsApp o acidente, até então a gente não sabia. E pelo que a gente sabe, bateram nele, né? Meio-dia, 24 de junho de 2022, sexta-feira. Data que nunca será esquecida pela família. Seu Vilmar trafegava pela rua B2 do bairro. E ao chegar ao cruzamento, teria sido atingido por um motociclista que descia a avenida com uma mulher na garupa. Foi exatamente aqui nesse trecho do bairro Buriti que a vida de seu Vilmar mudou completamente em questão de segundos. Uma batida que deixou sequelas gravíssimas. Um profissional que tinha uma agenda de serviços lotada. E que hoje precisa contar com a ajuda e solidariedade de amigos e até desconhecidos para conseguir custear o tratamento. Nesse vídeo registrado um ano antes da tragédia, mostra o seu Vilmar feliz, com a neta de 3 meses, caminhando pela rua. Aqui, nessa imagem, os dois aproveitando a tarde na orla da cidade. Abraços e carinhos com a neta, porque ele é apaixonado. Mas que agora, nem mesmo um abraço é possível. Pois boa parte dos membros dele estão atrofiados, necessitando de fisioterapia. A família procurou o INSS na tentativa de conseguir um auxílio doença, mas até agora não obtiveram resposta. O INSS joga para o banco, o banco joga para o INSS. É tipo um jogo. Ah, só tem que ter comprovante assim. Tem que ter comprovante assim, assado. Ela vai e faz os papel tudinho, como é para ser. E aí é sempre o INSS, não, mas o banco tem que liberar. Aí tu vai no banco, o banco não, o INSS tem que... A gente vai no DPU, o defensor público libera tudo que tem que ser liberado. Vai no banco, não, é o INSS. E assim esse jogo está. Nas redes sociais, foi lançada uma campanha de pedido de ajuda para o seu Vilmar. O número do Pix é o 93-991-39-0244. O nome que deve aparecer é o Vilmar Rodrigues do Nascimento. O pedido é de uma filha que sonha em dar qualidade de vida para o pai. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto